E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Voltando às atividades aqui, mais um game... Voltando às atividades, mais uma gameplayzinha básica de Creative Destruction, agora na versão mobile. Nosso nick, R maiúsculo, G minúsculo, B maiúsculo, R minúsculo, Rgbr, né? RetroGamesBR 3.0. Achem a gente lá, nos adicionem, a gente é bem acessível. Bora lá! Beleza pessoal, chegamos aqui no mapa novamente. Bora pular. Lembrando que... Ah, não era pra ter aberto o esqueminha tão rápido, agora me dei mal. Agora eu vou demorar tanto pra cair no chão. Vamos ver quanto durar esse nitro tá valendo. Tá bom, 108 por hora. Tá bem bom, mas é a nossa velocidade de queda normal. Quanto mais próximo dessas casinhas também, melhor. Nem sabia que esse nitro durava tanto, mas já que tá durando, melhor. Beleza, vamos cair perto ali. Eu tenho um bauzinho esperando. Não vi outros concorrentes. Cai aí, John. Beleza, quanto mais rápido a gente se equipar, melhor. Aí, bandagens é importante. Opa, tem muitos baús aqui, beleza. Quanto mais, melhor. A ideia é a gente ter um arsenal já exposto. Arma, munição, escudo, recuperação. Caixa de soro mágico. Que for acumulando, a gente vai catando. Azar. Lembrando que é o início, nosso início de jogo. É pra isso, pessoal. A gente vai caçando de ouro. Show, escudo quase completo. Vamos pegar ali. Ali tem mais uma maleta de recuperação. Ali tem mais uma maleta de recuperação. Tá mais uma. Aí, beleza. Tão bandagens. Cinco bandagens e a maleta. A maleta recupera completo. As bandagens recuperam de pouquinho em pouquinho. Opa, mais um escudo. Escudo nunca é demais. Ainda mais que eu tenho a caixa pra armazenar. Pessoal que estiver acompanhando. Eita, droga. Pessoal que estiver acompanhando. Por favor, não esqueça o likezinho no vídeo. Muito importante dar aquela força. Agora eu já me entreguei. Eu tô dentro da zona segura. Mas como eu já dei tiro sem querer na parede. Já fiquei visível pra galera. Lembrando que a gente tá recuperando aos poucos. Aqui é a normalidade do canal, né? Porque o meu notebook acabou estragando. Mas vamos ficar de chororô. A ideia é que a gente consiga dar o passo adiante. Vou dar uma controlada aqui só na paisagem. Ver se não tem ninguém vindo. Show. Por quê? Porque sem notebook. A gente vai ter que trabalhar. Ali é uma estátua ou é um personagem? É uma estátua assim, tá? A gente vai ter que trabalhar em cima do computador velho. Que não aguenta nada. E também em cima do celular. O celular que é este aqui que eu tô gravando agora. Ele ainda aguenta um pouquinho. Então volta e meia a gente bota uns joguinhos bacana. Os joguinhos mais atuais, né? Apesar de ser o Retro Games. A gente bota uns joguinhos atuais. Que é o que a galera curte também. Nem só de retroviver a galera. Mas os saudosistas aqui vão ser representados sempre. Porque a ideia do canal, lembrando, é sempre trazer os jogos antigos que marcaram gerações. Em breve a gente vai trazer... Vamos seguir arrumar, ajustar os emuladores no meu PC velho. O PC velho ele é lerdinho, lerdinho, coitado. Mas ele quebra o galho. O notebook se entregou. A placa mãe acabou estragando. Opa. A placa mãe acabou estragando. Então a gente vai ter que se virar com o que tem. Sem chororô e muito menos desistir, pessoal. A gente não pode desistir porque se desistir a gente é só mais no YouTube. Porque é o cara que vai lá e faz os vídeos entender. O cara tem dois anos e não vai sair tão cedo. Opa. Agora sim, mas eu vou. Essa aqui é boa. Porque tem mais, pessoal. Primeiro, só falta. Olha. Eu vou carar esse aqui porque é melhor que a bandagem. Vamos lá. A zona segura vai diminuir. Essa aqui, o tiro dela é bem bom, ó, pessoal. E ela tem uma mira muito, muito, muito boa. Bem precisa e dá um zoom interessante. Tô com bastante escudo. Agora é esperar. Estamos dentro da zona segura. Por enquanto a gente dá só uma esperadinha. Vamos ver. Quando a zona segura começar a diminuir. A furdunço começa. Daí vai vir a galerinha pra cima da gente. Agora eu vou sentar e vou dar uma esperadinha. Pessoal, vocês aí me acompanham. Já abortamos. Uma hora depois. Opa, pessoal. Agora tem a movimentação aqui perto. Ainda não é na casa. Mas tem gente chegando perto. Dá uma paroladinha, ó. Eles estão vindo desse lado aqui. Eles estão bem atrás de mim, na verdade. Mas se eles chegarem pra cá, é bom. A bala vai comer. Espero que eles não cheguem chegando. Eles estão bem próximos aqui. Estão chegando perto. E é bem na frente. Então eu vou sair um pouquinho aqui. Vou vir mais pra trás. E tem um de cada lado. A gente vai ter que ficar na vista aqui. A hora que eles chegarem é meter bala. Cada vez mais próximos. Movimento de tensão. A zona segura também está descendo. Tem um vindo pra cá. Está atrás de mim. Bom, os passos dizem que está atrás de mim. Só que eu não sei se eles estão vindo mais longe. Ou cada vez mais perto. Tinha um de cada lado. Mas estão meio que cercando a casa. Agora espera. A zona sempre diminuiu. Bom, eu tenho dois minutos. Eles estão pra esse lado aqui. Bom, vamos normalizar a situação. Cadê a última? Aí agora chegou a minha... Agora eu posso ver. Bom, já estamos entre os 52. Eles estavam indo em direção a essa ruazinha aqui. Nada a vista ainda. Bora correr. Na hora que a gente brilhar eles aqui. Bom, vamos meter bala. Espero que a gente não morra. Opa, opa. Já apareceu alguém. Cadê, cadê, cadê? Eu não vejo. Ah, agora eu vejo. Cadê, 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 cadê? Aí, tchau. Cadê, cadê, cadê? Ah, tô tomando tiro aqui, tchau. Bom, quer saber? Não tem melhor enfrentamento, acho que de... De média distância que esse aqui. Vamos lá, vamos lá, bazucão. Tá, agora minha mira vai ter que funcionar. Vai, mira. Ah, recarrega de uma vez. Enfrentamento, louco. Ah, eu tô fora da zona. Aí, derrotei. Ah, moleque. Eu falei, ó. O cara é ruim aqui assim. Tudo bem. Eu sou bem ruimzinho. Mas batei um. Só que a zona tá diminuída. Tá com a vida longe, tá? Vamos direitar essa zona que tem todos os meus tiros. Mas pelo menos aí, pessoal. Em branco eu não passei. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eu falei, ó. O cara é ruim aqui assim. Tudo bem. Eu sou bem ruimzinho. Mas batei um. Só que a zona tá diminuída. Tá com a vida longe, tá? Vamos direitar essa zona que tem todos os meus tiros. Mas pelo menos aí, pessoal. Em branco eu não passei. Tô entre os 34. E dessa vez eu consegui matar alguém. Agora eu tenho que correr pra zona que eu tô longe. Snipe que dá uma recarregada básica. Opa, tem gente tirando de mim. Tá, não tô com tempo pra isso agora. Eu tô foda da zona, tio. Corre. Corre, município. Corre, automático, tio. Aí, agora vai. Os bonecos não me obedecem. Tem alguém que tá fora da zona também. Tá, ele tá chegando bem pertinho de mim. Boa impressão minha. Cadê, 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 cadê? Cadê o cara, cadê o cara? Tá, agora eu tô... Pessoal, eu tô mais preocupado agora com a zona segura do que com esse cara aqui. Porque eu tô indo uma cara bem mais longe da zona segura, parece. Tá, eu vou ter que reagrupar aqui e recuperar minha vida, senão eu vou morrer. Para de correr, tio. E agora... Beleza, vamos tentar uma operada básica. Vamos lá, mais uma. Tá, mais uma não precisa. Cadê, cadê, cadê? Cadê o cara? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quase peguei. Ah, peguei, moleque! Duas derrotas, quase quebrou minha vida. Aí, pessoal, essa aí tá rendendo. Estamos entre os 22. Tô longe pra aburda da zona segura. Já tive dois abates, tá? Vai correr. Corre, tio. Corre, tio. É mais fácil correr no automático no computador, tá, pessoal? É, pessoal. Já temos dois abates. Temos entre 21. Já merece o likezinho, hein? Quem não deu o likezinho dessa vez. Tá mais emocionante conseguir alguns enfrentamentos e duas vitórias. No outro eu chamei na bazuca e ganhei na sniper. Essa aqui foi só na sniper. O problema é que a zona segura é longe. Longe o babarro ali na B. Eu vou ter que tentar aqui. Será que não me adianta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, que abuso espaço. Cadê, cadê, cadê? Pra onde é que eu construo agora, meu Deus? Ah, me tranquei. Ah, vai, vai, vai. Acabou o morro. Aí, agora... Aí, agora eu consigo, peraí. É que eu tô tomando dano atrás de dano, pessoal. Aí, beleza. Vamos subir esse morro. Aí, agora onde é que eu tô? Ah, peraí, peraí. Vou ter que me colocar aqui e recuperar a vida. Estamos ainda em fase de recuperação. Recupera a vida, bicho! Ali em cima tem um baluzinho esperto. Vamos ver se tem alguma coisa que me ajude. Aí, beleza. Tem mais um kit médico ali na minha... Ah, me espera. Opa, mais um kit médico e mais um... A sniper ainda é roxa, pessoal. Então, aqui, ó. Kit médico não dá pra... Não dá pra menosprezar. Porque eu tô longe da zona segura. E vou tomar dano a reviria ainda. Então, como eu ainda tô fora, bom... Vamos catar mais um kit médico. Aqui, eu vou tirar essa pistolinha aqui. Vou pegar mais esse kit médico. Pega. Aí, beleza. Estamos com a nossa sniperzinha básica, padrão. Agora é voltar pra zona. Corre, tio. Corre no automático, tio. Aí. Se a gente estiver perto dos 50, a gente... Nossa senhora, olha lá onde é que tá a zona segura. E eu não acantou. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu tô meio dano. Chega. Para, tio. Ah, meu Deus do céu. Então, entre os 12, pessoal. Já tive dois abates. Mas longe a beça da zona segura. Corre no automático, tio. Ah, ei. Se eu correr aqui, eu vou morrer. Tá, tem que dar uma corrida de ladinho. Agora sim. Corre no automático. Mirar na zona segura aí. Não tem outra escolha. Agora, quando a beça chegar perto dos 50, bom... Daí eu vejo. Enquanto isso, tô com a sniper aí esperando. Olha, se for mais um kit médico ali pelo nosso autograd. Tá acabando. Ah, será que é um escudinho também, dando sopa? Já tô entre os outros. Não, ali é uma metralhadora. Ah, aqui é um escudinho. Show de bola. Vamos pegar esse escudinho e já vamos usar o kit médico. Obedece. Kit médico. Ah, a tênina tá fracanada. Essa ideia é isso. O telefone mesmo tá tentando me boicotar, pessoal. Mas bora lá. Onde é que a zona segura? Aí. Ali. Corre, celular. Corre, celular. Essa corrida automática aqui tá fazendo bullying comigo, pessoal. Pessoal, já tô entre os 7. E com dois abates já é uma grande coisa. Pelo menos dá uma devida. Até chegar na zona segura. Quando o pessoal que tá lá já tá se matando. Tem um baúzinho aqui. Na minha situação não dá pra deixar nada pra trás. Já tô entre os 6. Beleza. Vamos continuar a correr. Corridinha base. É um automático. O importante é a gente tentar entrar na zona segura, pessoal. Valeu. É um médio, impressão minha. Ah, peraí. Tô apagando o vale. Eu tenho a rampa pra construir aqui. Constrói a rampa em algum lugar, tio. Não tem mais nada? Ah, eu acho que eu não tenho mais bloco. Ah, azar. Ah, ali é uma armadilha, né? Se estão me tirando pra bobo, também é brabo, né? Vai, vai, vai. Tem só 50 de vida. Show. Agora corre automático. Olha, tô entre os 4. Já foi uma grande coisa, considerando que eu tô tomando uma surra na zona segura. E faz tempo. Tem uma arminha aqui dando sopa. E essa aqui também tá dando sopa também. Beleza, vamos correr. Eu tenho que entrar na zona segura pra poder me recuperar em paz. Olha, não é que ele é apobrar ninguém, mas só tem eu e mais um. Então, a zona segura vai diminuir em 10 segundos. Eu preciso me recuperar agora. E bora lá, pessoal. Vou atirar. Porque é a chance que eu tenho. Eu tenho 8 bases de lança-granada. Se esse cara aparecer, onde é que eu tenho que ir? Pra onde é que é? Naquela direção. Ah, já saí da zona segura. Não acredito. Pessoal, torçam por mim. Vice-liderança já é alguma coisa. Já é melhor do que nada, pessoal. Derrotei 2 e garantiu o segundo colocação. Se eu ganhar, é muita sorte. Vou atirar as cegas aqui pra ver se eu chamo o cara. Porque ele deve estar escondido na zona segura. Eu vou chegar aqui. Legal! Bem louco! Eu só tenho eu e mais um. Então, a zona segura vai diminuir em 10 segundos. Eu preciso me recuperar agora. E bora lá, pessoal. Vou atirar. Porque é a chance que eu tenho. Eu tenho 8 bases de lança-granada. Se esse cara aparecer, onde é que eu tenho que ir? Pra onde é que é? Naquela direção. Ah, já saí da zona segura. Não acredito. Pessoal, torçam por mim. Vice-liderança já é alguma coisa. Já é melhor do que nada, pessoal. Derrotei 2 e garantiu o segundo colocação. Se eu ganhar, é muita sorte. Vou atirar as cegas aqui pra ver se eu chamo o cara. Porque ele deve estar escondido na zona segura. Eu vou chegar aqui nem louco. Casado. Eita, mano. Nossa, tem tanta coisa que eu já não sei mais nem o que fazer com isso. Tá, eu tô... Eu tô dentro da zona segura. Tô esperando o cara. Eu tenho 6... 6 balas de silêncio-granada aqui ainda. Eu não ouço passos do cara. Vamos ver. Vou disparando aleatório aqui até alguma coisa acontecer. Se o cara tá chegando por aqui... Vamos ver. Aqui eu tô... Aqui é a zona segura, né? Eu tô apontado pra cá. Aqui que tá a parte de dentro da zona segura. Então deixa eu pegar a minha sniper. Só pra ver se de repente o cara não tá lá por baixo. Porque se o cara chegar por trás de mim... Bom, daí eu pedi pra morrer mesmo. Cadê o tio? Tira essa... Essa marcação. Eu ainda tô... Mas não vem porque é cagão! Cadê o tio? Tira essa... Essa marcação. Eu ainda tô dentro da zona segura. Só que eu não vejo ninguém. Tem um urso ali. Tem o barco. Tem o moinho. Tem o baú. Tem o baú. Tem uma casinha Tem mais um pessoal Eu já dei uns tiros de advertência Não tem ninguém ali esperando, será? Aí tem um baú de ouro e o cara não foi atrás Deixa eu trocar aqui Bom, eu estou dentro da zona Eu estou apontado para a zona segura por aqui Não vejo movimentos, vamos só dar uma esperadinha Lembrando que já estamos em segundo pessoal É só nós e mais um Não vejo movimentos Mas ainda estou dentro da zona segura Por aqui é o final dela A gente está no esperar aqui pessoal A gente está ansioso para ver nosso adversário Ele também deve estar esperando a gente de algum lugar Ele é ninja Porque não estou visualizando ele de lugar nenhum Ali, agora achei Tinha, achei, tia Cadê? Vamos 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 comer essas balas para lá Até para limpar Para de apitar o celular Ali, te peguei Mira direito, mira Ah, ele não para de se mexer Ah, é certo, é certo Ah, droga Demorei muito para mirar Tá bom, fiquei em segundo É que a sniper para mim ficou dançando, dançando, dançando Eu perdi Mas foi uma boa partida hein pessoal Dois abates Ficamos em segundo Acho que a gente até já passa de nível Deixa eu ver que eu estou retomando né Tipo fazer uma É que a sniper para mim ficou dançando, dançando, dançando Eu perdi Mas foi uma boa partida hein pessoal Dois abates Ficamos em segundo Acho que a gente até já passa de nível Deixa eu ver que eu estou retomando né Tipo fazer uma conta nova Fiquei em segundo Vamos ver como é que ficou a minha situação agora Deixa eu dar uma carregadinha básica Pessoal, não esqueça do likezinho no vídeo Muito importante Ó, bronze 1 Beleza, nível 3 Estamos no bronze 1 A gente está ainda no passo a passo A gente está voltando devagarinho A gente vai melhorando Quem puder deixar o likezinho no vídeo Muito obrigado Eu já agradeço de coração Quem assistiu até aqui, melhor ainda O canal vai retomando aos poucos Sua normalidade Muito obrigado pessoal Mandem sugestões Ah, tem tal jogo Ah, tem tal jogo Volta tal jogo Bom, a gente vai numa boa Até porque a gente tem que trabalhar no conteúdo Retomar o espírito do canal dos Jogos Antigos Muito obrigado E até a próxima E até a próxima Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma